Não vou fazer carinho na sua pitica, eu não vou. Quem comeu meu minho? Quem foi que comeu meu minho, Lili? Não vira a cara pra mim não. Não vira a cara pra mim não. Quem comeu o minho da mamãe por quê? Não vou fazer carinho na pitica, essa pitica toda pintada, toda fedorenta. Quem comeu meu minho? Eu vou pegar pra te mostrar, pra você lembrar. Porque você não tá lembrando. Olha aqui. Quem comeu o minho? Olha pro minho. Olha pro minho, Lili. Tô de mal, você não vai ter carinho nessa pitica até o final do mês. Olha o minho aqui. Olha pra ele, não vira a cara. Quem comeu ele? Quem comeu, Lili? Quem comeu esse minho? Olha pra ele. Não é pra virar a cara, não. E nem quero pitica nenhuma. Não vou dar beijinho nessa pitica. Vai ficar do seu lado aí, ó. Tadinho. O minho da mamãe. Tadinho. 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 Tadinho.